Música O chá de bagas de arando, canela, tormentila ou de hortelã e framboesa seca, são alguns exemplos de excelentes remédios caseiros e naturais, que podem ser usados para aliviar a diarreia, e as cólicas intestinais. Música No entanto, deve-se ir ao médico. Quando a diarreia é forte surge mais de três vezes no dia, e neste caso não se deve consumir nenhum chá, planta ou alimento que prenda o intestino, porque a diarreia pode ser causada por algum vírus, ou bactéria que precisa ser eliminado do intestino. Música A diarreia é um sintoma causado pelo esforço do nosso corpo, para se livrar de toxinas, agentes irritantes ou mesmo de infecções, que estejam a afetar os intestinos. Música Muitas vezes ela vem acompanhada de outros sintomas desagradáveis como excesso de gases, espasmos intestinais e dor abdominal. Música É importante tratar a diarreia assim que possível, de forma a evitar o surgimento de outras complicações mais graves como fraqueza ou desidratação. Música Saiba como preparar os cinco chás, que ajudam a regular o intestino. Música 2.1. Chá de bagas de ARANDO Este chá, pode ser preparado com bagas frescas de arando esmagadas, que possuem propriedades que acalmam a diarreia, e a inflamação intestinal. Música Para preparar este chá, vai precisar de dois pontos ingredientes. 2.2 colheres de chá de bagas frescas de arando, ponto e vírgula, 150 mililitros de água fervente. Música Música O modo de preparo, dois pontos, coloque as bagas numa xícara, e com o auxílio de um pilão esmague ligeiramente as bagas, adicionando em seguida a água fervente e ponto e vírgula, e deixe repousar durante dez minutos antes de beber. Música É recomendado beber seis xícaras de chá por dia, durante três a quatro dias ou conforme a necessidade e sintomas sentidos. Música 2. Chá de C.A.N.L.A. Este chá, possui propriedades que reduzem os espasmos intestinais e aliviam a diarreia, e as cólicas intestinais. Música Para preparar este chá, vai precisar de dois pontos, ingredientes, dois pontos, uma canela em pau inteira ou esmagada, ponto e vírgula, uma xícara de água fervente. Música O modo de preparo, dois pontos, adicionar, a canela em pau a água fervente e deixar a mistura ferver durante cinco minutos, ponto e vírgula, depois desligue, o fogo e deixe repousar a mistura durante dez a quinze minutos. Música Este chá deve ser bebido ainda quente e dois a três vezes por dia, antes das refeições. Música Para preparar este chá, precisa de dois pontos, ingredientes, dois pontos, dois a quatro colheres de chá de flores e folhas de milifolio seco, ponto e vírgula, cento e cinquenta mililitros de água fervente. Música Modo de preparo, dois pontos, colocar, as flores e folhas de milifolio numa xícara, e adicionar a água fervente e ponto e vírgula, tapar, e deixar repousar durante dez minutos. Música Correar antes de beber, ponto beber, este chá três a quatro vezes por dia. Conforme a necessidade e sintomas sentidos. Música 4. Chá de TORMNTILA Este chá, possui propriedades que tratam e acalmam a cólica intestinal, e a diarreia, e para o preparar, podem ser usadas raízes secas ou frescas da planta. Ingredientes, dois pontos, dois a três colheres de raízes secas ou frescas de tormentila, ponto e vírgula, cento e cinquenta mililitros de água fervente. Música Modo de preparo, dois pontos, colocar, as raízes da planta numa xícara, e adicionar cento e cinquenta mililitros de água fervente e ponto e vírgula, tampar, e deixar repousar durante dez a quinze minutos, e curar antes de beber. Música Este chá deve ser bebido três a quatro vezes por dia, conforme a necessidade e ponto 5. Chá de Hortelã e Framboesa O S.E.S.A. Este chá, é composto por uma mistura de plantas medicinais, que ajudam a expeleir os gases, secar as secreções, e acalmar os espasmos intestinais, e aliviar a inflamação intestinal. Música Modo de preparo, dois pontos, faça, uma mistura com as ervas secas e adicione a água fervente e ponto e vírgula, tampar, e deixe repousar durante quinze minutos antes de servir. Música É indicado beber uma xícara deste chá de hora a hora, de acordo com os sintomas sentidos e necessidade. Música